A Rainha Holly Crianças, a mamãe e eu vamos passar o dia fora em compromissos reais. O que significa que ficarão em casa sozinhas com a Babá Plum. Vai ficar tudo bem, majestade. Então nada de gracinhas. Eu não quero voltar para casa e encontrar o reino coberto de sapos, gelatina ou coisa assim. Sim, papai. Por quê? Enquanto estamos fora, vocês representam o rei e a Rainha Tistel. Então quer dizer que eu posso ser a rainha? Bem, eu suponho que sim. Só por hoje. Que legal! Carro mágico, transportar! Tchau! Obedeçam! Tchau! Rainha Holly Hum, gostei de ouvir isso. Oi, olá! Eu sou a Rainha Holly. Oh, olá, Ben. Olá, Babá Plum. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Holly está muito ocupada para brincar hoje. Ela tem um reino para governar. Ben! Suba aqui! Rápido! Está bem! Olá, Holly. Rainha Holly para você. O quê? A mamãe e o papai fizeram uma viagem hoje e me deixaram no comando de todo o reino. Puxa! Então eu sou a Rainha Holly. Olá! Olá, Babá Plum. Eu vim aqui para buscar o Duende Ben. Está na hora de ir à escola. Está certo. Eu vou... Babá, mande o Duende Ancião subir. Eu resolvo isso. Como queira, Vossa Majestade. Entre! Olá, Princesa Holly. Eu não sou a Princesa Holly. Eu sou a Rainha Holly hoje. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Vim buscar o Duende Ben para ir à escola. Espere, Ben. A mamãe e o papai estão fora hoje. Então eu estou no comando de todo o reino. Isto é verdade, Babá Plum? Infelizmente, é sim. E eu acabei de decidir que o Ben não precisará ir à escola hoje. Esta é a lei. Bom, isso é um tanto ou quanto incomum. Na verdade, não haverá aula para ninguém no reino hoje. Não haverá aula para todo mundo? Sim! Esta é a lei. Porque eu sou a Rainha Holly. Como desejar, Rainha Holly. Sua permissão. Oh, céus. As crianças ficarão muito chateadas quando souberem da notícia. Crianças, infelizmente, a Rainha Holly acabou de me informar que não haverá aula hoje. Que barulho é esse? Obrigado. Oh, minha sábia Rainha Holly. Viva! Espera. Hoje será um feriado. E para todo mundo. Até para os adultos. Até para o duende ancião sábio. E a Babá Plum. Não! Ninguém tem permissão para trabalhar. Essa é a lei. Mas o que nós faremos o dia inteiro? Ah, brincadeiras. Isso. Vocês terão que brincar e se divertir muito. Porque eu sou a Rainha Holly. Obrigada, Rainha Holly. Muito bem, senhor duende. O próximo da lista, uma entrega de comida para o pequeno castelo. É para já, senhora duende. Puxa, que dia agitado. É, mas duendes gostam de agitação. E nós somos duendes. Dá licença, duende trabalhando. Não podem trabalhar hoje, senhor duende. Esse brinquedo é muito delicado. É verdade, duende ancião sábio? Eu receio que sim. Mas eu tenho uma entrega urgente de comida para o pequeno reino. Eu sugiro que você volte amanhã. Entendido. Tchau. Por falar em comida, estou começando a ficar com fome. Eu também. Eu também. Eu também. Ai, Holly. Estamos com fome. Muito bem. Eu ordeno a todos vocês que comam algo. Terrain é mamão com açúcar. Mas ninguém fez comida hoje. É feriado para todo mundo. Rainha Holly, se permitir que os duendes voltem ao trabalho, poderemos fazer almoço para todos. Não, não. Todo mundo tem que ter um ótimo dia de feriado. Essa é a lei. Mas deixando a sua fome. Eu farei comida. Ah, eu farei comida. Viva! Então, o que as pessoas comem no feriado? Sorvete! Isso, é isso. Vocês todos vão tomar sorvete! Abracadinha! Abracadinha, Rolly! Aonde estamos indo? Para a cozinha. Podemos usar o caldeirão da Baba Plum para fazer o sorvete. Ah, você vai fazer o sorvete com mágica, Rolly? Mas é claro que eu vou. Mas, Rolly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abracadinha, abracadeiro. Ah, apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete para todo mundo! Ah, obrigada! Eu já volto com mais. Ah, tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Rolly. Ah, acha que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro. Ah, não! Ai, falta pouco. É, e é bom ver que o reino não está repleto de sapos, de latina ou sei lá o quê. Sim, a Rolly deve estar se comportando bem. Ah, puxa vida! Tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Rolly! Faça isso parar! Ah, deriguizar, deriguizar, parar, parar, parar! Que ótimo! Assim melhorou. Ah! Ah! Ah, espera aí! Cadê nosso sorvete? Ah! Nossa! Eu tentei fazer parar, Babá, mas ficou pior. Ainda bem que o rei e a rainha não estão aqui para ver toda essa bagunça. É o rei e a rainha! Viva! É muito bonito da parte de vocês nos receberem desta maneira. Permita-me ser o primeiro a dizer o quanto nos alegra vê-los aqui de volta, sua majestade. Enquanto estiveram fora... Sim, sim. Estou um pouco cansado. Então, se me dá licença... Ah, parado! Por que não dá uma caminhada por aí, majestade? Eu tenho umas arrumações para fazer aqui dentro. Obrigado, Babá Pan. Mas tudo o que eu quero agora é tomar um bom banho. Ah! Sorvete! Sinto muito, papai. Foi tudo culpa minha. Eu tentei ser uma boa rainha e deixar todos felizes. Mas é muito mais difícil do que eu pensava. Sim, Holly. Eu sei que é. Principalmente com duendes. Duendes nunca ficam felizes. Nós somos felizes quando estamos trabalhando. Duendes gostam de trabalhar. E nós somos duendes! Nesse caso, eu ordeno que voltem ao trabalho imediatamente. Viva! E a primeira tarefa de vocês será limpar todo esse sorvete. Muito obrigado, majestade. Três vivas para o rei Tiston. E para a rainha Holly. Viva! 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 A fábrica dos duendes. Quais são os planos para hoje, Babá Plan? O senhor vai visitar a fábrica dos duendes. Por quê? Ora, majestade. É uma época do ano muito agitada para a fábrica dos duendes com o Natal se aproximando. E o que isso tem a ver comigo? É preciso inspecionar os brinquedos e ver se estão perfeitos. Parece divertido. Mas não é divertido, Holly. Os brinquedos estão sempre perfeitos. E tudo que eu digo é, estão perfeitos. Preciso mesmo ir? Ora, alguém tem que ir. Eles estão aguardando uma visita real. Eu posso ir também. Eu posso dizer que os brinquedos estão perfeitos. Sim. Por que não? E a Babá Plan pode ir junto para cuidar de vocês. Ah, que legal! Oi, Holly! Olá, Ben! Nós estamos indo visitar a fábrica dos duendes. Você sabe onde fica, Ben? Claro que eu sei! Eu sou um duende! Então, onde a fábrica fica? Sigam-me! Que linda, puxa! Essa aqui é a recepção da fábrica dos duendes. Bom dia, hein? Que posso ajudar? Olá! A Princesa Holly está aqui para a visita real. Muito bem! Pode assinar, por favor? Ahm... O que eu faço? Escreva seu nome e trabalho. Meu nome é Princesa Holly. E meu trabalho é ser uma linda princesa fada. Muito bem! Agora vão precisar desses capacetes. E eu percebi que vocês têm varinhas. Sim, nós somos fadas. Preciso pegar suas varinhas. Não permitimos mágica dentro da fábrica dos duendes. Duendes não fazem mágica. E nós somos duendes! Ah, peraí. Prontinho! A fábrica está bem agitada hoje. Temos um grande pedido de brinquedos para o Papai Noel. Puxa! Olha, será que é o Papai Noel? Ah, eu acho que não é, não. Olá, Papai Noel. Posso falar com o Duende Ancião Sábio? Sim, claro! Vou chamá-lo imediatamente. Duende Ancião Sábio, chamada telefônica. Favor, comparecer à recepção imediatamente. Olá, Princesa Holly. Olá, Duende Ancião Sábio. É o Papai Noel. Ah, com licença um momento. Alô? Alô, Duende Ancião Sábio. Todas as bonecas estarão prontas a tempo para o Natal? Sim, senhor, Papai Noel. As bonecas ficarão prontas hoje mesmo. E você garante que elas estarão com um lindo vestido vermelho, não é? Sim, elas terão um lindo vestido vermelho. Obrigado, até logo. Esta é a boneca que você está fazendo para o Papai Noel? É, estamos fazendo centenas delas. E precisam ficar prontas hoje. Será que posso ver como elas são feitas? É claro. Por aqui. Vamos pegar este trem. Todos a bordo. Primeira parada, primeiro andar. A sala dos computadores. Segure-se firme, pessoal. Primeiro andar. A sala dos computadores. Foi muito divertido. Meu estômago está revirado. Foi legal, não foi? E vai ser ainda melhor da próxima vez. Como assim, da próxima vez? Você vai ver. Siga-me. É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos. Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não. Os brinquedos são projetados até o último detalhe. Nada é feito por acaso. Nossa, parece ser um trabalho muito duro. Nos orgulhamos muito de nossa dedicação. Aqui é onde escolhemos as cores. Essa é a boneca para o Papai Noel, não é? Sim. Então, por exemplo, se eu quisesse, poderia mudar a cor do vestido dessa bonequinha de vermelho para azul. Vestido azul. Toda a fábrica ficaria sabendo que é para pintar o vestido da boneca de azul. Mas o Papai Noel quer o vestido vermelho. É claro que sim, Princesa Holly. Isso foi apenas um exemplo. Todos a bordo. Próxima parada, a fábrica dos duendes. Ah, não vamos ter que descer de novo, vamos. Sim, Baba Plan. A fábrica fica bem lá embaixo, nas raízes da árvore. Muito lá embaixo? Muito lá embaixo. Oh. Todos a bordo. Nós não estamos descendo tanto assim. Espere e verá, Holly. Próxima parada, andar 99. Segura e firme. Isso é legal. Andar 99. A fábrica dos duendes. E a máquina da maçaroca. Máquina de quê? Máquina da maçaroca. Puxa. Por aqui, Princesa Holly. Por favor, fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Tá bom. Olá. O que você faz aqui? Eu puxo esta alavanca, Princesa Holly. O que mais você faz? Ora, eu puxo esta alavanca e a maçaroca cai. Não fica entediado? Duendes nunca ficam entediados. Duendes nunca ficam entediados. E eu sou um duende. Obrigado. Agora, seguindo em frente. Essa é a máquina de moldura. E o que você faz aqui? Eu aperto esse botão. O dia todo? Sim, o dia todo. Você deve ser muito paciente. Duende sou muito paciente. E eu sou um duende. E o que acontece depois? Depois é a sala de pintura. É aqui que os brinquedos são pintados. Que legal! Olá, pessoal. Olá, Princesa Holly. Cada duende tem sua parte para pintar. Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo. Incrível. Achei que era tudo feito por máquina. Não, nós fazemos tudo à mão. Parece um trabalho duro. Duendes gostam de trabalhar. Que somos duendes! Puxa, ainda bem que eu sou uma fada. Quieta, Baba Plum! Depois que o vestido é pintado, a boneca passa pelo secador. E depois é empacotada e está pronta para entrega. E aqui está a boneca finalizada. Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes. Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Isso está certo, Princesa Holly. Ah, deixa para lá. Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas. Mas todas elas estão de vestido azul. Não! Não é verdade. Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo. Mas não temos tempo para isso. Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica. Mágica não é permitida, a fábrica dos duendes. Tudo bem. Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu. Aposto que ele vai entender. Não, não, não. Não ligue para o Papai Noel. Talvez a Baba Plum possa usar um pouco de mágica. Mas só dessa vez. Ótimo! Primeiro, preciso da minha varinha. Ah, olá, varinha. De azul a vermelho. Viva! Deu certo! Obrigada. Não foi nada demais. Só um simples feitiço. Uma cadeira para a Baba Plum, por favor. Para que isso? Uma já foi. Agora só falta 999. Ah, de azul a vermelho. De azul a vermelho. De azul a vermelho. Puxa, Baba. Você deve ser muito paciente. Verdade, Baba Plum. Agora você virou realmente uma de nós. Eu sou um duende. A Banda dos Duendes Infelizmente, eu tenho más notícias. O que foi, querida? Fomos convidados para visitar o rei e a rainha Marigold esta noite. Oh, céus. O rei e a rainha Marigold são chatos e snobbis. Eles sempre fazem eu me sentir uma verdadeira caipira. Então, por que iremos visitá-los? Porque eles nos convidaram. E eu não sabia como dizer não. Eu sou bom nesse tipo de coisa. Deixa comigo. Alô? Rainha Marigold, rei e ti estou falando. Eu sinto muitíssimo. Mas a rainha e eu não podemos ir esta noite. Ai, não. Estávamos tão ansiosos para vê-los. Sim, eu sinto muito. Mas hoje nós vamos a um concerto musical. E qual é o tipo de música? Ah, ah, música de duende. De duende? Ah, eu acho que eu nunca ouvi música de duende. Ah, sim, sei. É uma música muito boa. Oh, o rei Marigold. Eu adoramos boa música. Ah, eu já sei. Nós iremos até aí. Nos vemos à noite. Até logo. Está tudo bem, querido? Tenho boas notícias e más notícias. Qual é a boa notícia? Não iremos visitar o rei e a rainha Marigold. Oba! Então, qual é a má notícia? Eles virão nos visitar hoje. Ah, não. E eles estão esperando um concerto de música de duende. O quê? E eu disse a eles que música de duende é boa. Essa não. Mas a banda dos duendes é péssima. Eles são a única música de duende que eu tenho. Eles são uma vergonha. Mas não são tão ruins assim. A última vez que tocaram, você disse que foi repugnante. Mas talvez eles tenham melhorado. Babá! Convoque a banda dos duendes. Sim, Vossa Majestade. Banda dos duendes ao seu inteiro dispor, Majestade. Ancião sábio, teremos convidados muito importantes nos visitando hoje. O rei e a rainha Marigold. Eles são muito chatos e esnobes. E eles querem ouvir música de duende. Vocês têm ensaiado? Não, não, Vossa Majestade. O senhor disse para que nunca mais voltássemos a tocar música. Entendo. Mas podem tocar para nós agora? Ah, será uma honra, Majestade. Um, dois, três, quatro. Interessante. Isso foi horrível. Eu achei que foi bom. Você pode ter gostado, mas tenho certeza de que o rei e a rainha Marigold não vão gostar. Se permite minha sugestão, Majestade. O que é, Babá Plum? A princesa Holly pode tocar sua flauta para os convidados. Sim, a babá tem me ensinado. E a Holly tem treinado muito. Mas que musiquinha agradável. O rei e a rainha Marigold vão gostar disso. Tem um problema, querido. Você prometeu música de duende. Só que a Holly não é um duende. Posso criar umas orelhas de duende para ela. Não, obrigada, Babá. Já sei. A Babá pode ensinar a banda dos duendes a tocar a música da Holly. Legal! Então está resolvido. Até mais. Todos a bordo? Sim! Lá vamos nós. Seus instrumentos são engraçados tanto no som, quanto na aparência. E tem nomes engraçados também. Esse aqui se chama Taquara Rachada. Este é o Garganta Seca. Esse aqui é o Sai de Baixo. Maravilha! Fazem sons divertidos. Ah, é porque você não tem a audição apurada de duende. Um pá! 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 Pronto! Pronto! Já chega! Princesa Holly, pode nos lembrar como era a sua música, por favor? Suponho que vocês não saibam ler partitura. Bem, eu particularmente nunca ouvi essa peça antes. Você tocou perfeitamente! Perfeito para você, talvez. Mas isso não é música de duende. Música de duende tem um pá! Um pá! É desse jeito! Um pá! Um pá! Um pá! Um pá! Um pá! Parem! Parem! Lembrem-se que vão tocar para o rei e a rainha Mary Gold. E eles são muito esnobs. Gostamos da música um pá. Mas o rei e a rainha Mary Gold, não. Silêncio para tocar a música da Holly, por favor. Lindo! Ah, Holly, a banda dos duendes tocou melhor? Sim, papai. Eles ficaram ensaiando o dia inteiro. Muito bem. Vamos ouvi-los tocar. Está muito melhor. Sim, um encanto. Mas eu acho que o rei e a rainha Mary Gold não vão gostar. Por que, mamãe? O rei e a rainha Mary Gold não gostam de coisas do interior. E os instrumentos são tão... rústicos. Eu dou um jeito nisso. Como? Vou usar mágica para fazer os instrumentos soarem mais normal. Toque uma música, senhor duende. Fantástico! Esse é exatamente o tipo de música que o rei e a rainha Mary Gold vão gostar. Problema resolvido. Rei e a rainha Mary Gold. Que maravilha ver o seu pequeno reino novamente, rainha Tistel. É sempre um grande prazer vivenciar a vida simples aqui no campo. Estamos ansiosos para ouvir uma genuína música de duende. Ah, sim. Ah, sim. Vocês precisam ouvir. Ah, rei Tistel. Não me contou que você era o maestro. Eu tenho um interesse especial no som desta banda. Devo confessar que isso não tem nada a ver com o que eu esperava ser a música de duende. Puxa, mas eles andaram ensaiando sem parar. Esses duendes tocam bem, mas a música é um pouco antiquada. E os instrumentos são muito comuns. Imaginei que a música de duende fosse mais original. Como é? Que apresentação fantástica! Verdadeiramente empolgante. Um triunfo, rei Tistel. Você já pensou em dar aula de música? Ah, bem... Vamos dançar! Venha, mamãe! O rei e a rainha Marigold não são chatos, não! Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL